Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E hoje eu queria contar pra vocês um pouco da minha história, porque eu virei, ou como eu virei youtuber Eu já falei sobre isso algumas vezes, acho que uma vez ou duas talvez aqui no canal E... bom, mas eu acho que esse vídeo, esse tipo de assunto, a gente pode considerar um assunto cíclico, por assim dizer Porque muita gente vai, muita gente chega e não é todo mundo assim que fica Mosquito do caralho E os inscritos que estão aqui não são os mesmos que estavam aqui quando eu fiz o vídeo da última vez que faz um tempo já Sei lá, um ano? Ou quase? Alguma coisa assim Então, vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui Como eu virei o 3K Bom, acho que dá pra gente pular a parte da infância, né? Vamos direto pro que realmente interessa Então, vamos falar assim de o que eu já trabalhei na minha vida, beleza? Pra gente poder chegar lá Então, desde que o David Jones criou o canal dele, assim, meu primeiro contato com um criador de conteúdo na internet foi o David Jones Que já era meu amigo há muito tempo e ele começou lá com um bagulho, todo mundo sabe isso, o bagulho do tutorial de Photoshop Disse quando Vegas, não sei o que, que era o estúdio pirata E ele com mais um, acho que duas caras faziam conteúdo pra internet E assim, eu fui tendo contato com aquilo e achava aquilo maneiro pra caralho Mas eu, infelizmente, não tinha condição Minha condição que me impedia, na verdade, era mais tempo do que qualquer outra coisa Além de equipamento também, porque meu computador era um computador velho pra caralho na época E era foda Mas eu lembro que eles me falavam o tempo inteiro que eu podia criar um canal também Começar a fazer conteúdo pra internet Isso lá nos primórdios, cara, na época que nego, que tava começando o YouTube no Brasil Ou, sei lá, ou alguma coisa do tipo assim Mas eu não tinha tempo, era complicado pra mim dedicar horas do que eu tinha Pra poder fazer conteúdo pra internet Porque tinha faculdade, dois estágios, era uma ralação do caralho E infelizmente não dava pra fazer isso Então, essa minha vontade acabou sendo postergada Acabou sendo... Bom, isso aconteceu, como vocês estão vendo aqui Mas eu meio que esqueci Eu fui correr atrás de outras coisas, tá? Eu tenho quase certeza que isso foi depois que eu saí do quartel Sim, foi, foi depois que eu saí do quartel Se eu já tava na faculdade, foi depois que eu saí do quartel E... enfim Eu trabalhava, eu comecei a dar aula, né? E quando eu comecei a dar aula, aí que meu tempo acabou de vez Porque eu dava muita aula Era o dia inteiro Eu saí de casa, 10 horas da manhã Chegava em casa 11 e meia da noite, pra vocês terem uma ideia O bagulho era doido E... e foi... e é doido até hoje Mas... mas agora, pelo menos, eu tô fazendo um bagulho que eu... Não que eu nunca... cara, é complicado falar isso Porque assim... porra cachorro Eu... eu... eu amo dar aula Isso faz parte de mim Eu não sei porquê, tá? Eu... a forma como eu me transformei em professor também É esquisita, porque eu nunca quis, assim, ser professor Mas eu acabei virando Até porque eu estudei letras e não dá muito pra correr Né? Apesar de ter alguns caminhos, sim Mas, sei lá, 80%, 85% acaba virando professor Sim Caralho, cachorro E aí eu fui a minha vida, mané Inclusive, aqui eu tô... é... avançando um pouco, assim Pra... pra não ficar um vídeo de, sei lá, 20 minutos, tá bem? E aí eu fui a minha vida Tive... tive a Carol Que foi a... que é a minha primeira filha Que eu... meio que... a gente... a gente precisava ter a Carol Depois a gente explica isso também, se foi o caso E a Luísa veio de um susto, assim Foi... sem querer, a Luísa Um acidente Mas... muito... um acidente muito feliz Na minha vida também Mas o que acontece é que Apareceu uma oportunidade Que eu podia me envolver num projeto Que tinha a ver com produzir... é... vídeo Eu... na minha escola, que eu dava aula A gente tinha uma... uma abertura de poder fazer Algumas coisas mais... é... legais, assim Com os alunos Então eu lembro que eu peguei um... eu peguei um... um... um negócio de gravar Uma placa de captura com... com o DJ Para fazer um vídeo de... eu... 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 é... Era... um bagulho de Marvel Era heróis contra vilões e tal Então eu fiz um gameplay rapidinho do... dos heróis da Marvel Arrebentando na porrada os vilões Aí era Capitão América, Homem-Aranha, não sei quê E ficou bem legal o vídeo, me amarrei E aí eu... eu fazia isso de vez em quando Não necessariamente com videogame mas eu fazia algumas produções assim, você sabe, bem amadoras pra poder usar em sala de aula, era um troço bem legal eu fazia, por exemplo, no fim do semestre, quando tinha as turmas de crianças a gente fazia uns vídeos, na verdade, alguns professores pediam que eu fizesse alguns vídeos com as fotos, com os vídeos desses alunos porque eu tinha uma ideia legal, eu fazia as paradas e ficava legal e aí, né, eu fazia um bagulho que eu gosto de fazer isso, sabe infelizmente, eu não sou tão bom assim mas eu gosto de fazer isso e eu também já fazia aí, nesse meio tempo, alguns vídeos pro David Jonas também pra ele postar, na época, no canal Segredos do Combate que era bagulho exclusivo de luta dele e algumas coisas no Gameplay RJ também não foram muitas coisas não, mas eu já participei do canal dele aí vocês não estão nem ligados, faz tempo pra caralho, muito tempo e aí, no meio do ano retrasado eu, junto com os meus irmãos, na verdade, o Ives e o Serginho e eu também, né, posso dizer que eu não tava a gente, porra, Maranhão, vambora meter um canal então de gameplay, poder jogar com os moleques já que, porra, seria legal, cara a gente bota um canalzinho lá faz as paradinhas, é divertido, é legal tá aí um hobby interessante, né aí, tudo aí, nós três concordamos em fazer a parada e aí, foi quando tudo começou tá? Inclusive, por isso, é o meu apelido 3K, é uma corruptela do nome original do canal se você for ver na URL, por exemplo é YT 3 Coelhos porque o nome original do canal era 3 Coelhos porque o meu nome é Igor Coelho então, os meus irmãos também são coelhos e aí, seriam 3 e aí, seria 3 Coelhos não sei se vocês estão ligados nisso quem é novo, não tá ligado nisso então mas aí, por um monte de coisa na verdade, a ideia original do canal a ideia original que a gente tinha que eu tive, pelo menos era de colocar o Serginho de Homem de Frente aqui era ele que ia comandar a parada e eu ia ajudar eu e o Yves, íamos ajudar mas aí, aconteceu um monte de coisa e eu acabei ficando com o canal pra mim acabei ficando sozinho aqui no canal não porque eu expulsei ninguém mas é porque, sei lá cada um foi fazendo suas coisas, sabe? é e aí, como eu que tomava conta do bagulho acabou ficando pra mim mesmo e eu acabei virando youtuber foi assim foi um bagulho meio doido e... bom o que que acontece? o que que acarretou isso tudo? bom primeira coisa que eu precisei fazer foi mudar o nome do canal de 3 Coelhos que não fazia mais nenhum sentido pra 3K e o nome 3K se você não sabe ele tem a ver com teve um moleque teve um fake aqui que eu falava eu sempre falava muito palavrão falava muito caralho, né? então o cara mudou o nome do canal ele criou um fake escrito que o nome do fake dele era 3 caralhos com... e era o avatarzinho do meu canal na época era um Czinho com umas luzinhas assim não sei o que é... um C e um 3 e aí umas paradinhas assim é tipo 3 Coelhos, sabe? aí o maluco botou 3 caralhos aí eu fudeu, né? virou o meu apelido no meio dos moleques até os piratas mesmo os moleques me chamavam de 3 caralhos e aí nos comentários também era só 3 caralhos que o vagabundo começou a fazer contador de caralhos nos vídeos não sei o que e fudeu eu virei o 3 caralhos é por isso eu virei o 3 caralhos e aí quando eu recebi quando eu virei 100 mil inscritos eu fiquei feliz pra caralho e fui no grupo que a gente tem aqui no Whatsapp pra perguntar o que eu poderia colocar de nome na placa porque já que não era mais 3 Coelhos e tal não fazia sentido nenhum que... aí tá aí ele falou ah cara bota aí sei lá alguma coisa aí eu pô viado sabe o que eu vou fazer? eu vou botar Igor3KRL que é Igor3caralho aí o vagabundo falou assim pô viado isso aí vai pegar mal o vagabundo vai ficar não sei vai criar aí um certo desconforto e tal aí o pô então foi o seguinte você vai botar Igor3k só aí fudeu virou 3k aí eu mudei o nome do canal pra 3k e aí tudo isso aí toda essa identidade visual aqui do canal virou 3k e eu acabei virando 3k né apesar de eu me chamar eu falo pra vocês que eu sou o Igor e tal mas tem muita gente que me chama de 3k mesmo por conta do nome do canal que não já vi ninguém chamando David Jones Gameplay RJ e aí Gameplay RJ só que né ele se apresenta como David Jones que nem eu me apresento como o Igor e galera não que eu me incomode não podem chamar do que vocês quiserem tá não me incomoda não mas é só pra explicar isso aí então foi assim cara eu acabei virando youtuber sabe foi não sei até agora eu sou youtuber mesmo de profissão faço isso aqui 8 vídeos por dia sabe em diversos canais diferentes virou minha profissão mesmo e tamo aqui batalhando e é foda vou falar pra vocês que é foda eu trabalho tipo muito mais do que eu trabalhava quando eu era professor só que assim na real eu trabalho muito mais muito mais horas aqui mesmo trabalhando prestando atenção fazendo as coisas e isso aqui mas é extremamente é muito menos estressante tá o meu problema com dar aula é na verdade vai ser complicado falar isso pra vocês mas o problema era pra quem eu dava aula porque era uma galera que tinha eu tinha um problema com eles que eles eram meio mimados sabe e a minha origem tende a rejeitar esse tipo de moleque de pessoa sabe o cara que é mimado o cara que tem o cara que tá acima de qualquer a gente não pode falar nada porque a mãe do moleque vai lá e defende o caralho ele é vagabundo de muito poder é complicado então dessa parte eu não sinto a menor saudade mas eu sinto a saudade dos meus colegas e sinto a saudade de muitos alunos que são muito gente boa infelizmente nosso contato foi cortado e bom eles ainda podem me ver mas eu não posso mais vê-los né e é isso aí cara eu acabei virando youtuber eu tô muito feliz isso aqui hoje em dia é a minha vida de verdade porque eu fico muito mais tempo aqui do que fazendo qualquer outra coisa qualquer outra atividade até porque isso aqui é todo dia e valeu sabe complicado mas eu gosto muito faço isso aqui de todo o coração eu não tô reclamando eu tô apenas dizendo que é foda e eu só pra deixar no ar aí também não dá tanto dinheiro quanto vocês imaginam beleza enfim então é isso aí muito obrigado por terem assistido espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui espero que vocês tenham sei lá se vocês tinham alguma curiosidade que eu tenha sido capaz de saná-la beleza então a gente se encontra no próximo vídeo e ah segue aqui na descrição tenho todos os links das minhas redes sociais inclusive eu devo estar em live agora se não tiver agora eu já tava e aí tá aqui na descrição o link da porra toda beleza a gente se vê por aí um abraço tchau 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 tchau